Música Palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 19 versículos 45 a 48 Jesus entrou no templo e começou a expulsar os vendedores E disse está escrito minha casa será casa de oração No entanto, vós fizestes dela um antro de ladrões Jesus ensinava todos os dias no templo Procurava um modo de matá-lo Mas não sabia o que fazer Porque todo o povo ficava fascinado quando ouvia Jesus falar Caríssimo irmão, caríssima irmã Jesus tem autoridade para purificar o templo Ele expulsa todos os vendedores E vai dizer minha casa é casa de oração O Evangelho de São João que narra este episódio no início dos primeiros capítulos Ele fala que os discípulos entenderam depois Porque Jesus quando purifica o templo e fala até de destruição Falava do templo do seu corpo Jesus purifica este templo E eu quero hoje ligar com você estas duas coisas Purificação do templo, corpo de Jesus Corpo de cada um de nós, templo do Espírito Santo Permita-me fazer hoje esta aplicação Até pedindo a Deus Que com a sua graça entre em nosso coração Que o Senhor Jesus Expulse O antro de ladrões que pode ser muitas vezes o nosso coração Quando deixamos habitar dentro dele A maldade, o pecado, o egoísmo, a divisão, a desconfiança As rixas Sentimentos que destroem a vida das pessoas e a nossa própria vida Hoje quero pedir sim que o Senhor venha Com todos os chicotes que ele achar necessário Para purificar o templo do coração de cada um de nós Talvez nos assustemos Porque Deus quer purificar efetivamente Esperemos que da nossa parte Não exista qualquer desejo De matar, de destruir De rejeitar Jesus que quer purificar-nos Ao contrário Cada um de nós Assim purificado Esteja fascinado Por Jesus Cristo Por sua palavra Por seu evangelho Pelo seu seguimento Essa disposição Exista efetivamente Dentro do nosso coração E vale a pena olhar em torno de nós Para perceber Quantas pessoas Muitas vezes Marcadas também elas pelo pecado Mas estão dependuradas Fascinadas com Jesus Estejamos também nós Fascinados com ele Palavra de vida eterna Al Fát thanh São amigas Apagio Camper Al Fát thanh